Fala pessoal, mais um vídeo no canal pessoal Hoje eu vou mostrar para vocês a realidade da gente que é produtor rural Eu vou mostrar para vocês a pior parte, a pior fase da pecuária leiteira Nem tudo são flores pessoal, muitas vezes a gente vê lá o leite bonitinho lá na caixinha, lá no supermercado E a gente não vê muitas vezes o sacrifício que os produtores rurais tiveram que fazer para esse leite estar lá E muitas das vezes é a parte que menos ganha dessa trajetória toda até chegar lá para vocês lá no supermercado Então hoje eu vou mostrar para vocês a realidade E muitas das vezes é complicada e muitas das vezes a gente não vê, principalmente as pessoas da cidade E muitas das vezes não vê a dificuldade que é para você produzir um litro de leite hoje Bora para o vídeo Moçada, agora são por volta de duas horas da tarde A gente pega na ordem agora por volta de três e meia Só que como estava chovendo bastante, graças a Deus aqui na nossa região Porque a gente estava precisando de chuva A gente está ordenhando mais cedo, por volta de três horas Por quê? Porque a chuva pessoal, normalmente 4, 5 horas da tarde é aquela pancada d'água E não está para você mexer com vaca aqui Porque começa a relampear Até tem um vídeo aqui no canal muito antigo que eu mostrei Vou até deixar aqui na descrição Um dia de temporal que a gente pegou aqui dentro do rancho Foi o maior susto que a gente tomou aqui dentro desse curral aqui E você mexer com vaca, com raio, com relâmpago, com vento A gente não gosta muito disso não Então a gente começa a tirar o leite mais cedo Porque na hora que a gente sortar as vacas, a gente já está dentro de casa Aqui é o forcino acabado, agora a gente parou Não vamos continuar agora por conta da chuva Tem que esperar parar de chover O que a gente estava perguntando É, como é que vocês vão fazer? A gente vai abrir um rego aqui E descer com ele até lá embaixo Até os canos aqui de 100 já chegou para a gente A gente vai abrir esse rego e jogar ele lá embaixo Um rego mais ou menos de um metro de profundidade Até vazar para baixo do bezerreiro Que é onde vai ser a descarga Porque a gente vai ter que lavar o fosso todo dia A água tem que sair para algum lugar Qual que é a pior parte da pecuária leiteira? Não é reclamando, viu pessoal? Muita gente fala A gente reclama de forma alguma A gente que está com saúde para trabalhar A gente nunca pode reclamar A gente começa a reclamar quando a gente não falta saúde Quando a gente tem a saúde A gente não pode reclamar não Aqui eu já fiz o abastecimento da silagem Para a ordem da tarde Deixo ali 4 sacos Que é a sobra Porque ainda a gente fecha aqui 18 E depois entra mais 13 animais Então a gente deixa ali 4 sacos Muita gente me pergunta Um saco daquele ali, pessoal Como ainda começou a chover Vocês estão vendo? Estão chovendo Mas ainda não tem tanto pasto assim A gente divide um saco daquele De 50 quilos Olha lá Um saco daquele Não pede 50 quilos A gente divide um para dois cuxos Então é sempre assim De manhã e de tarde Então é aqui Um aqui Divide para dois Mais um Divide para dois E é assim que a gente trata Da nossa vaca Em questão da silagem Beleza? Aqui a gente terminou Com o detreamento Se não já estava com barro aqui Aí não está com barro E o bezerreiro Que agora a gente lava Mantém sempre fresco Aí ó Só que tem uma Contramão disso aqui, pessoal O concreto Ele é gelado Ele é muito gelado Então a gente está colocando O resto Da silagem Que cai debaixo das coxas A gente está rapando para lá Para fazer uma cama Para os bezerros Porque é fria lá A outra bezerrinha prematura Que nasceu ali E a maior dificuldade Da pecuária leiteira Que muita gente não vê É isso aqui, pessoal Olha a situação Então isso aqui Dificulta ir muito No momento da ordem Eu vou tocar as vacas ali Depois para vocês verem Olha que nem começou A chover direito Essa é a maior dificuldade A gente pode chegar Com esse concreto Até lá na frente Que onde não tiver concreto Começa a dar barro Eu vou mostrar para vocês Como é que ficou ali Agora chovendo Com muita chuva Para vocês verem Como é que fica Nossa rotina aqui na roça Vamos falar um pouquinho Para vocês da nossa rotina Pela manhã A gente acorda 4 horas da manhã A gente começa a ordem Por volta de 5 horas da manhã Porque a gente acorda Faz um café Come uma broa Deixa tudo ajeitado Para pegar no curral Por volta de 5 horas da manhã Por volta de 7, 6, 8 horas A gente finaliza A gente já está em casa Porque a gente tem que fazer Lavagem do tanque Lavagem da ordenha Fazer o trato dos bezerros Aqui muitos bezerros Mamo na mamadeira A gente dá isso de forma individual Então a gente chega por volta De 8 horas Mais ou menos dentro de casa A gente finalizou Todo o serviço da ordenha Na parte da manhã Aí na volta do dia A gente faz os afazeres O que são os afazeres Esses afazeres Que eu estou mostrando aqui para vocês Batendo concreto aqui Batendo concreto lá Refazendo cerca Cuidando de animais doentes Olhando gato falhado E seus afazeres Roçando um pasto E seus afazeres Durante o dia Ordenha da tarde Como eu falei com vocês Por volta de 3 horas Por volta de 6 horas A gente está dentro de casa A gente acredita Com força pessoal Vai agilizar muito esse processo Por que? Aqui a gente começa a ordenhar A gente tem que esperar As vacas acabarem de comer Todas Para a gente sortar Por que? Porque aí a gente vai E fecha a outra leva No fosso Vai ser só a ração O retiro E sorta para comer Então a gente vai separar por lote A gente acredita Com isso Vai agilizar e muito O nosso processo Essa é a nossa rotina Do dia a dia A tarde pega de novo Na ordem Isso pessoal De segunda a segunda Vaca de leite Não é reclamando Porque a gente ama o que faz Isso aqui Se não desse dinheiro A gente não estava fazendo O que a gente faz Então sendo bem sincero com vocês Só que é comprometimento De segunda a segunda Não faia Você pode acordar doente Mas o leite das vacas Tem que tirar Aí pessoal Mostrando para vocês Como é que ficou Essa vaca aqui Ela pega Ela é estranha Tá vendo Eu vou chegar perto De vocês aqui Vocês vão ver Ela costuma dar umas cabeçadas Na gente No meio da roça Aí Desmamando agora também O pai já tinha conversado Com o pai também Desmamando ela agora Secando ela agora A gente vai passar ela para frente E aí vaquinha Se você virar as costas Pessoal Ela vai te dar uma cabeçada Quer ver Vou chegar aqui perto De vocês Ela até torce Agora só porque eu estou falando Aqui agora Ela está mais tranquila Mas ela Deixa eu falar Aí Ela até torce Para pegar E você virou as costas Ela espera você virar as costas Ela te dar uma cabeçada Aí Como é que ficou aqui pessoal Mesmo assim Ainda dá barco Está vendo É onde que a gente fez O concretamento Aqui está com sal no coxo Você está lambendo sal Aqui o reservatório de água É 1750 litros A gente achando Que era pequeno ainda Olha que qualidade Aí o companheiro Sempre volta da gente Nunca larga Olha a vaquinha gérsia Boa ali pessoal A gente gosta muito dela Olha essa holandesa Aqui a gente vai fazer dessa Essa e aquela de chifre Se Deus quiser Não é que as duas secar A gente vai passar para frente E duas vacas boas Essas duas vacas Aqui no pico de lactação É 60 litros de leite As duas Só que são duas vacas Para a gente aqui É mais negócio A gente vender essas duas E pegar uma outra Uma estranha Dá a cabeça do anse A outra tem chifre E bate nas outras vacas São animais Que a gente tem que fazer Essa venda Para fazer esse melhoramento genético A dificuldade é essa daqui Eu mostrei para vocês Montanante Bora Vamos Aí Rodando com vocês aqui Para vocês aí E não tem jeito Vocês vai ver pessoal Vou mostrar aqui para vocês Vocês vai ver Na época do brabo de dezembro Graças a Deus Está chovendo O melhor que está acontecendo É chovendo Só que aumenta a dificuldade Para vocês aí Aqui ó Onde fica as bezerras Também a gente traz esse lajo Dá todos os animais Fechados aqui pessoal Tem esse lajo De manhã e de tarde Olha para você ver Também choveu muito pouco Olha a situação que está Pouco Olha as bezerras raras Para você ver Saudável Muito bem Cuidado Para você ver Olha o mojinho bonitinho Agora as vacas Estão na volta do dia Já já As começam a subir Aqui para o curral Só de eu estar mexendo E gravando aqui para vocês Ela já está vindo Aí muita vaca também Pessoal E porte de bezerra Não via de primeira cria Olha que não via de primeira cria Sensacional pessoal Olha o Ubris Essa não via Primeira cria Enquanto de segunda Para você ver Então meus amigos Mostrando para vocês A realidade Muitas das vezes A gente fala Pecuária leiteira Muitas das vezes As pessoas falam de lucro Falando aí de gente Ganhando 10, 12 mil por mês Mas não mostra a realidade Dá para ganhar? Dá pessoal Mas se eu falar para você Que vai ser fácil Eu vou estar mentindo para você E produtor de leite Tem que ser cada vez Mais valorizado A gente nunca pode reclamar Mas a gente tem que ser Cada vez mais valorizado Porque muitas das vezes As pessoas veem lá O leitinho bonitinho Lá dentro da caixinha Mas não veem a dificuldade Que foi Para estar produzindo A dificuldade O garro que é todo dia Como eu falo com vocês Se não desse dinheiro A gente não estava mexendo Mas que é fácil Não é não Mas a gente tem que agradecer A Deus e todo dia Porque não só pelo dinheiro Mas pelo gosto também Que a gente tem Beleza? Então meus amigos Esse é o vídeo de hoje Estou gravando para vocês E de olho nela Porque essa vaca aqui É traiçoeira Vejo todos vocês No próximo vídeo